Tiki 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 um dois vem todo mundo Samba de Pereira Sou meu nome e samba de Pereira Oliveira Vivo de batuque na esquina na favela Parece que você nunca me ouviu Parece que você nunca me olhou Mas sou residente no Brasil Para o povo esquecer a sua dor Parece que você nunca me ouviu Parece que você nunca me olhou Mas eu sou residente no Brasil Para o povo esquecer a sua dor E fechar Elaia, elelaia Elaia, elelaia Elaia, elelaia Elaia, elelaia Bate pandeiro Na batida do samba Na palma da mão Bate o partideiro Preto e branco numa nota só Vai! Parece que você nunca me ouviu Parece que você nunca me olhou Mas eu sou residente no Brasil Para o povo esquecer a sua dor Parece que você nunca me ouviu Parece que você nunca me olhou Mas eu sou residente no Brasil Para o povo esquecer a sua dor O meu nome é samba de Pereira Oliveira Vivo de barco na esquina da favela Vai! Parece que você nunca me ouviu Parece que você nunca me olhou Mas eu sou residente no Brasil Mas eu sou residente no Brasil Para o povo esquecer a sua dor Parece que você nunca me ouviu Parece que você nunca me olhou Mas eu sou residente no Brasil Para o povo esquecer a sua dor Olha aí! Bate o partideiro Bate o partideiro Breco e branco numa nota só Vai! Vai! Parece que você nunca me ouviu Parece que você nunca me olhou Mas eu sou residente no Brasil Para o povo esquecer a sua dor Parece que você nunca me ouviu Parece que você nunca me olhou Mas eu sou residente do Brasil Vamos no início? Vamos esquecer a sua dor O meu nome é Samba de Pereira Oliveira Vivo de batuco na esquina na papela Parece que você nunca me ouviu Parece que você nunca me olhou Mas eu sou residente do Brasil Não consigo Vamos esquecer a sua dor Parece que você nunca me ouviu É se você nunca me olhou Mas eu sou residente do Brasil Agora na palma da mão Na palma da mão Bate pandeiro Na batida do samba Na palma da mão Bate pandeiro Preto e branco Numa nota só Parece que você nunca me ouviu Parece que você nunca me olhou Mas eu sou residente do Brasil No povo esquecer a sua dor Parece que você nunca me ouviu Parece que você nunca me olhou Mas eu sou residente do Brasil No povo esquecer a sua dor O meu nome é Samba de Pereira Oliveira Vivo de batuco na esquina na favela Entendeu o papo? Entendeu o papo? Entendeu o papo? Estamos aqui